Minha gente, vamos saber como que fica o tempo e quando a gente fala de tempo, temperatura, é com ela, Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Terça-feira será mais um dia típico de verão. O dia amanheceu com o céu nublado, alguns bairros aqui de Três Lagoas registraram, inclusive, chuva, viu? Hoje pela manhã, enquanto outros, nenhum pingo d'água. Nós temos, inclusive, até imagens, já tá aí na nossa tela, olha só, imagens de chuva aqui em Três Lagoas. Pra quem duvidou, hoje pela manhã, recebida pelos nossos internautas aqui, bem atentos à nossa programação, mostrando que aqui no Interlagos, pelo menos, registrou chuva. Claro que teve bairros que não caiu nenhuma gota d'água e nós sempre dizemos isso, né? Bem típico do verão. E no período da tarde de hoje, o sol aparece e Três Lagoas poderá registrar até 34 graus de temperatura. Também temos possibilidade de pancada de chuva ali no finalzinho da tarde. Já na quarta-feira, também tem previsão de chuva, seguida de altas temperaturas. Vamos pro nosso painel aqui, mostrar como que tá esse cenário na região leste de Mato Grosso do Sul. Então, amanhã, Três Lagoas pode registrar uma mínima de 22 graus e máxima de 34. Município de Paranaíba, mínima de 20 com uma máxima de 35 graus. Aparecido o tabuado, a máxima pode chegar a 34 graus. E o município de Inocência, 32 graus e Água Clara, 33 graus de máxima. E essa pancada de chuva persiste durante a semana até sexta-feira aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Por falar nisso, vamos saber como é que está lá fora. E é um ponto aqui de Três Lagoas. Você que está nos acompanhando por imagens, vê aí a rua Doutor Munir Tomé. Olha só, o céu praticamente nublado, indicando que pode chover uma pancada de chuva no período da tarde. Mas a temperatura está em elevação. Então, nós podemos chegar aí a 34 graus no período da tarde com aquela sensação de abafamento. Então, é preciso, ao longo deste verão, manter bem a nossa hidratação, protetor solar. Itens que não podem faltar no dia a dia. Continue com a gente aqui no TVC agora. Rapidinho voltamos do intervalo.